O amor está no ar O dia passa a noite Estou apaixonado O coração do Pedro Só nos perguntei no lado Deu uma cerveja real Na noite fantasia Sai, mas eu te amo É o Noite Dia Aaaaaaah Essa música é o Hugo Mano A gente pira o Maracosa agora Mais uma vez, mais uma vez Toca de novo Vai, vai, vai Vai, vai Perce cantando Perce cantando Vai, vai Vai, vai Vai, vai Perce a tua mão de cabeça cantando Vai, vai Perce a tua mão de cabeça cantando Vai 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 Vai! Não, 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 é pra não ver E a carga que eu te amo, é uma noite e dia Nossa, no céu do céu Como bomberdo Os cintureiros Seu Pira doce Tempo perigoso Que deslocar Tempo no gostoso Que abraçar Todo despre meisten Depois de te dizer Meu burro da TV Marcos não vai, eu me vagei aqui Mas o dia passa a noite só, faz toda a casa, o coração não tem nada, o peito é do lado. Mas o dia passa a noite só, faz toda a casa, o coração não tem nada, o peito é do lado. Mas o dia passa a noite só, faz toda a casa, o coração não tem nada, o peito é do lado.